Alô, alô, oi, eu sou o Tetel, alô, alô, criançada, alô, papai, mamãe, titio, titia, vovô, com muita alegria, Tetel e companhia, e o meu amigo Márcio Souza Vídeo, junto comigo, vem pra cá Márcio, vamos gravar essa turminha legal aqui, que dia legal Márcio, vamos filmar, vamos filmar, vamos filmar, vamos filmar, eu quero filmar as crianças, o papai e a mamãe nessa festa tão legal né Márcio, vamos filmar, quanta criança bonita, olha só que legal, que festa gostosa, alô, alô, oi, fala galera, começando mais um vídeo pro nosso canal, hoje a gente está aqui, com alegria, pra fazer mais um vídeo pra vocês, a gente vai mostrar uma modalidade diferente aí, modalidade de recreação, tá, hoje é uma confraternização, entrega de brinquedos aí pra galera aqui da empresa, e a gente vai mostrar pra vocês, se tem áudio, se tem vídeo, se tem iluminação, tá no canal M Souza Vídeo e a gente vai mostrar pra vocês, tá, é uma modalidade diferente, a gente faz aí corporativo, a gente faz convenção, a gente faz social, é, e uma das modalidades de social é a recreação, que é esse tipo de evento de hoje aqui, então vai ter uma galerinha aí brincando, vai ter uma galerinha aí se divertindo, pegando um presente aí, final de ano, e a gente vai registrar pra vocês, beleza? Se inscreve no canal aí, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, deixa seu comentário aí, que ele vale ouro pra gente, e vamos lá, mal na máquina! O equipamento que a gente vai utilizar aqui é um somzinho bem básico, tá, é só um som pra ambientar aí, pra deixar a galerinha bem alegre, tocar umas musiquinhas aí de criança e tal, uma coisa mais infantil, é, a gente vai usar a nossa JBL da Crown, tá, as PRX 612, que vocês conhecem, vai usar um parzinho também, dianteira, que é essa aqui que você tá vendo no vídeo atrás aí, ó, vai usar um parzinho pra dar um reforço, tudo isso ligado lá na nossa TF3, tá, somzinho bacana, tranquilo, é, o evento vai rolar o dia todo, a gente vai filmar aqui, mostrar pra vocês, mais essa modalidade de evento. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma coisa que é bem legal mostrar aqui pra vocês, como é um evento que tem muito público, muito trânsito, muita gente transitando no local, a gente tem que tomar muito cuidado com o cabeamento, né, então aqui, ó, a gente colocou o cabo pra passar o sinal da caixa que vai lá pra externa, tá, tá passando nesse trilho e, mesmo ele passando no trilho, a gente passou uma fita aí, né, pra proteger, uma fita adesiva, tá, a gente passou aí pra proteger, pra evitar de que ocorra algum tipo de acidente, alguém tropece no cabo e tudo mais, tá, então é sempre bom ficar com uma fita a postos aí, sempre que tiver algum vestido de cabo solto, eu fui lá e dar uma reforçada na footage que você fez aí, na segurança de todo mundo aí do evento. Tchau, tchau! Esse evento aqui é uma confraternização tradicional, já que a empresa faz todos os anos, mas o que é legal desse vídeo aqui, o que eu fiz questão de fazer esse vídeo mostrar pra vocês, é ressaltar o trabalho dessa galera aqui, ó, pessoal da recriação, pessoal que trabalha com recriação, pessoal recepcionista, pessoal que faz a parte aí de garçom, de limpeza, todo esse pessoal que trabalha aí, ele trabalha demais, rala muito, você que não conhece, não faz ideia o quanto que essas pessoas trabalham, é, pra poder fazer um evento legal, pra poder garantir o sucesso do evento, tá, e assim, eles são literalmente as pessoas, os primeiros que chegam no evento e os últimos que saem, tá, eles ralam muito, trabalham muito, e às vezes a renumeração desse pessoal nem é, é, proporcional ao trabalho que eles fazem, ao tipo de, de, de carga horária que eles têm, né, então, ó, quer mais um aqui, ó, ó, trabalha quanto tempo aí com a gente? 8 anos. 8 anos, senhor, é pauleiro, é aquele negócio, sempre o primeiro é chegar e o último é sair. Primeiro, o último é sair e o último é chegar também. É, então, é isso aí. Estou falando, comentando com o pessoal aqui, que a gente trabalha muito, né, quem trabalha com eventos, em parte de recriação, rala demais, às vezes a renumeração não é tão condizente, né? É condizente com o trabalho que você faz, mas é gratificante. Muito gratificante, é isso que faz a gente estar aqui. Beleza, meu irmão, obrigado, é muito trabalho. É isso aí, galera. Então, você que é, é, trabalha com recriação, é monitor, é recepcionista, fica aí, nesse vídeo aqui, nossa homenagem pra você, um abraço pra vocês aí, porque a gente sabe que vocês ralam demais, é, trabalham muito também, e a gente tem essa parte aí, desse vídeo dedicada pra vocês, beleza? Segue o vídeo aí. Agora, galera, a Frozen tá fazendo aqui uma programação de última hora, porque a gente vai fazer uma apresentação deles aí. É, e o DJ tá na hora, hein, vai dar a gente em tudo. Agora ela tá fazendo aqui o script do negócio, pra gente poder rolar aqui já já, tá? Beijo, pessoal. E se não der certo essa introdução que a gente tá fazendo aí, ó, o Batman vai me prender, cara. O Batman vem aqui e tá policiando tudo aqui, se não der certo, filho. A gente vai ser preso aqui hoje. Vamos parar lá na Batcaverna, hoje. Estamos aqui, estamos aqui. O que é que ele não viu, então? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Maté a mamãe também vai, maté a mamãe também vai. A partida dela, nós vamos presentear. E eu quero passar lá em cima, passar lá em cima. Todo mundo tá mandando aí, né? Todo mundo tá mandando aí, tá? Tá chegando um pouquinho. Vivo, é Deus. Vivo, é Deus. É isso aí. Vem direto no céu. Você aí que eu quero, Toma! Tem tudo no topo, galera! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL